Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Léo e eu vou estar ensinando a vocês aqui agora como fazer uma intro pelo celular. É o seguinte, esse aplicativo aqui é o Viva Vídeos que você encontra na Play Store, tá aqui ó, tá na Play Store, é esse aqui, Belouza, então vamos lá na edição. É o seguinte, e para capturar o vídeo aqui eu estou usando um Xperia Z3 mesmo, que ele faz a captura de tela. O que você vai fazer? Vai selecionar filmes de fotos, já tem um arquivo salvo aqui, eu acho, deixa eu ver, não, não tenho. Vou pegar esse aqui de screenshot, aqui mesmo, esse aqui concluído. Beleza? E é o seguinte, não é essa aqui que eu vou usar. Qual que eu vou usar? Vou usar uma animada aqui, mais suave, né? Deixa eu ver, como é que eu baixei há pouco tempo agora, essa Kawaii aqui. Certo? Tá aí. Aí, o que você vai fazer? Vai vir aqui em editar, vou selecionar texto, vou adicionar um texto aqui, deixa eu ver qual, deixa eu ver o que eu vou selecionar aqui mais. Pode ser isso, ok. Vou digitar aqui, LeoGamerVH. Ok. Aí você vai vir, você vai voltar, vai, tá ok aqui. Pronto, deu um ok ali, ó. Eu seleciono aquela parte de cima, mas é o texto que você pode colocar tanto em cima quanto embaixo você pode colocar tanto em cima quanto embaixo a sua letra ali e tal. Mas, o que que mais você pode fazer? Você pode adicionar adesivo. Qual tipo de adesivo? Qual tipo de adesivo? O que é um adesivo? São figuras que você pode colocar na intro, aumentando até o tamanho dela, tá vendo aí? Igual eu tô colocando aí agora, ó. Vou colocar esse aqui, só pra você ter uma ideia, marramendo como é que é. Tá vendo aí? Tipo isso. E aí, galerinha, o que mais você pode fazer? Adicionar o tempo dela. Como que eu vou adicionar o tempo, Leo? Vou... edição de clipe. Vou pegar ela aqui na duração e vou colocar... 3 segundos é o melhor tempo que tem. Eu coloquei ali, ó. Beleza? Ó, vamo lá. Não era bem isso, mas... Deixa eu voltar ali, peraí. Cancelar. Hã... Mais ou menos isso aí. É... O que mais você vai fazer aqui? Efeito fx. O efeito fx funciona de qual forma? Tá vendo ali? Ó, a intro de apresentação do que você vai fazer. Adiciona aqui efeito fx. Batendo palmas. Pode ter esse também, ó. Tá vendo aí? Viu? É que da hora. É mais ou menos isso aí. É uma intro simples, uma intro fácil, que você pode fazer na Play Store. Tem essas aqui, ó. Beleza? Beleza? Então... Deixa eu voltar. Voltando aqui de novo. Hã... Deixa eu voltar. Isso. E a música? Você pode selecionar a música também, tá? Você pode selecionar a música baixada... Do... Só que eu não vou colocar esse tipo de música pra não tomar flag. Tomar flag é uma bosta, tá ligado? E... Se você quiser trocar o tema, pode trocar também o tema. Eu tô baixando aqui o tema. Embaixo aqui fica aparecendo onde você pode baixar o tema. Onde eu tô correndo o dedo aqui embaixo. Onde eu tô mexendo, ó. São os tipos de tema que tem e tal. Só que a intro mais recomendada pra canais de gameplays... São... Essa aqui, o nome dela chama Spark. Tá? Tá vendo? Essa aqui, ó. Vou baixar ela aqui agora pra você tá vendo. Eu tô mostrando aqui... É... Os tipos de intros que tem e quais são os tipos que você pode fazer. Olha aí, essa aí. Foda, né? Essa é top mesmo. Viu? Essa é muito bacana. Aí aqui você pode digitar também aqui o nome do seu canal e tal. LeoGamerBH. Dá um OK. E um Play, ó. Bacana demais, né? É mais ou menos isso aí, galera. É muito fácil. O aplicativo é o Viva Vídeos. Tá? Eu espero mesmo ter ajudado. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe com os amigos aí. Porque dá sim pra você enviar intro do seu canal pelo celular e gravando mesmo gameplays, beleza? Se curtiu o vídeo, dá um like pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito. E curte a minha página no Facebook, que é LeoGamerBH, beleza? Um abraço do Leo. Valeu, falou e até mais. É muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.